O que é ria? Tá chojo, tem que lavar Tá muito chido, joiço Até lhe mandou chojar Chujashi cai hoje, né? Já, deixa chojo no telefone pra quem Lá, lá, lá Lava aí Lava Lava xixi Lava xixi Lava também, você tá filmado, vai sair, né? Depois vai me filmar também, você lavou também Xixi, filmado xixi Isso não é brincadeira, é coisa séria Lava Pra trabalhar Tem que lavar Tá chojo Pra trabalhar Tá chojo, telefone Quem te mandou chojar, meu telefone Passe pouco basou, eu tô lá, eu não mando telefone Ele precisa banhar Pra dar banho no meu telefone Ele precisa banhar Precisa de banho Lava o mambo Precisa de banho Deixa dar banho no meu telefone, pá Lava o mambo Pra dar banho no meu telefone O telefone é meu, eu não emprestei Não tá só lidar banho Tá chojo É meu Comprei como eu tenho Só usar iPhone E é só de 8 em diante Agora tô estendendo o telefone Vamos pra mim estender Já lhe dei banho, tá bem novo Vou estender Vamos gravar uma cena É, né, né